No documento, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pede que o município de Caçapava do Sul adote todas as providências, inclusive medidas administrativas e judiciais, para a imediata oferta de aulas presenciais em todos os estabelecimentos públicos da rede municipal de ensino, assegurando acesso à educação para todos os estudantes, de forma isonômica, visto que as aulas presenciais já estão permitidas nas redes estadual e privada de ensino. Conforme a recomendação, assinada pela promotora regional de educação, Rosângela Correia da Rosa, e pelo promotor de justiça, Gabriel Munhoz Capelani, o objetivo é corrigir a incongruência legislativa em relação ao decreto estadual e restabelecer a proporcionalidade necessária e o respeito à ordem constitucional prioritária no plano de restrição das atividades sociais e econômicas do município. O documento ressalta ainda que o Serviço Público Essencial de Educação deve receber prioridade absoluta. Ainda, caso houver necessidade epidemiológica que suspenda a atividade educacional presencial, que esta ocorra apenas após o fechamento das atividades consideradas não essenciais, com indicação dos critérios técnicos e científicos que justifiquem a restrição. A Prefeitura de Caçapava do Sul informou que participa há três semanas de reuniões com o MP para tentar um acordo da data de retorno das aulas. Segundo a Prefeitura, dois calendários com a previsão de retorno em setembro foram rejeitados. Agora um terceiro, com o início das aulas dia 23 de agosto, foi remitido ao MP, este conforme solicitação. A Secretaria da Educação aguarda devolutivo. Nós estávamos, em função dos índices, altos índices que Caçapava teve, Cachoeira com certeza sabe disso, que acompanhou, nós estávamos protenando. Recebemos uma recomendação do Ministério Público agora neste final de semana. Em função de tudo isso, nos reunimos e resolvemos então a retomar com a data do dia 23, que nós estaremos iniciando o retorno presencial às nossas aulas. Segundo o calendário, retornam no dia 23 de agosto as aulas presenciais. Dia 8 de setembro, retornam para a sala de aula em Caçapava do Sul, anos finais. Anos finais, sexto ao nono ano do ensino fundamental da rede estadual de ensino. Anos finais, sexto ao nono ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. E também maternal 1 e maternal 2 da rede municipal de ensino. E dia 13 de setembro é o retorno do berçário da rede municipal de ensino. Lembrando que este planejamento foi encaminhado pela Prefeitura ao Ministério Público para avaliação.